Eu quero mesmo cantar Quando uma flor é uma flor E não tem outro jeito da gente Dizer pra que mentir Se eu sei, eu sei Eu quero mesmo é cantar Eu quero mesmo é gostar de você Eu quero mesmo é falar de amor Eu quero mesmo é rimar amor com dor Eu quero mesmo Eu tinha medo de ver a beleza da simplicidade Nunca falava eu te amo Com medo de alguém gozar Eu gosto de beijão, é mútil E eu gosto de eu vou tirar Você nesse lugar, tô pra que mentir Se eu sei, eu sei Eu quero mesmo é cantar Eu quero mesmo é gostar de você Eu quero mesmo é falar de amor Eu quero mesmo é rimar amor com dor Eu quero mesmo é cantar Eu quero mesmo é cantar Eu quero mesmo é cantar Eu quero mesmo é falar de amor E é de amor, eu quero mesmo sentir o seu calor, eu quero mesmo Eu quero mesmo, eu quero mais Eu quero mesmo, eu quero mais de novo Eu quero mesmo sentir